A Esperança A Esperança Eu sei perdendo um dia posso vencer E quem começou ganhando sei que ainda vai perder A Esperança é a última que morre Minha esperança eu não vou deixar morrer Quem sabe um dia do outro você se cansa E eu de novo nos seus braços vou viver Quem sabe um dia do outro você se cansa E eu de novo nos seus braços vou viver Enquanto Deus me der vida só você tem de querer Já pus no meu pensamento você minha tem que ser Eu que comecei perdendo um dia posso vencer E quem começou ganhando sei que ainda vai perder Eu que comecei perdendo um dia posso vencer E quem começou ganhando sei que ainda vai perder E quem começou ganhando sei que ainda vai perder Eu que comecei perdendo um dia E quem começou ganhando sei que ainda vai perder E quem você vai perder E quem começou ganhando sei que ainda vai perder